Olá, meu anjo, minha vida, meu tudo, meu soco, meu nomeia. Fala aí, meu brother, meu irmão camarada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Cine13. Sou ele, Ivan Souza, editor-chero do site Cine13. Bem, vamos lá. O vídeo hoje está relacionado à crítica do filme-comédia Baywatch, SOS Malibu, que conta com a direção de Seth Godin, o mesmo de uma lada sem limite. Bem, o filme tem grande elenco, que é encabeçado por The Lock e Jack Efron. Aliás, gente, o The Lock zoa demais com o livro, demais, demais com o Zack. Vale muito a pena assistir. Em destaque está aí o ator John Bass, que tem as cenas mais hilárias do filme. Ele rouba a cena quando ele participa, as cenas em que ele faz parte. É muito legal. Lembrando que o filme é baseado na série de grandes sucessos da década de 90, que era interpretado por David Hanselhoff e Pamela Anderson, que faz uma participação especial no filme, que vale a pena conferir. O filme, eu gostei muito do filme. Na sessão em que eu estava, deu para dar boas risadas e o público interagiu com o filme. Gostou muito. Lembrando que eu não indico para você, que é pai e mãe, levar seus filhos menores para assistir o filme, porque a comédia tem um tom um pouco mais adulto, American Pie, então não recomendo levar as crianças para conferir o filme. Mas eu gostei muito do filme. Acredito que vale a pena se conferir esse final de semana. A minha nota para o filme é 8. Eu gostei muito do filme. O filme já começa desde o início com excelentes piadas, para a gente dar boas risadas. E ele segue esse roteiro. A série é baseada em um pouco mais de investigação, uma lá policial. E o filme fica em um intermédio entre uma investigação policial e um lado mais comédia. Eu acredito, então, que se eu fosse dizer em que lado ele fica, seria um lado para mais comédia. Eu gostei muito do filme. Acredito, sim, que vale a pena conferir. O filme aí com um grande elenco, com uma boa direção e um bom roteiro também, que é a base para um bom filme. Vale muito a pena conferir, gente. Eu gostei muito de ver o filme. Aí para o final de semana, para o dia da sua folga aí, vale, sim, a pena conferir o The Rock e Jack Efron com a direção de Seth Gordon, gente. É isso aí. O vídeo por hoje aqui fica só. Lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá uma força aí para o nosso canal. Não esqueça de acessar o nosso site. Nós estamos presentes também nas redes sociais do Twitter, Instagram e Facebook. Gente, é isso aí. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.